Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Cara, estamos de volta aqui ao Metro Exodus Vamos ver o que a gente pode fazer por aqui Dá pra pular Os ratinhos, por isso aqui os ratinhos Não tem nada? Não tem munição por aqui? Parece que não, né? Vambora, deixa eu dar uma limpeza aqui nesse ecrã Cara, isso de você limpar é muito show, hein? Opa, opa Calma, deixa eu testar minha arma nova Que tiro lindo, cara Outro tiro lindo Dois headshots Muito lindo, cara Vai te catar, moleque Vem ali alguém, já tem alguém me procurando Caraca, maluco Essa arma é show Só no headshot O que tem aqui? Não tem nada? Parece que não, né? Que isso, maluco Que tiro lindo foi esse? Deixa eu apagar a luz aqui Acho que quando a gente apaga a luz A gente não consegue ver a gente, né? Vai te catar Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Cara, que bala É essa, mano Pera aí Só no tirinho, só no peteco Beleza Pera aí Lindo, hein? O que vocês tem aí? O que eu posso usar? Nada? Calpiga o quê? Pera aí Que já estamos procurando O que é isso, maluco? Pera aí Respeita, moleque O cara tá vivo? Não Não, é nóis Valeu Falou Não fui ainda Mas valeu e falou O que mais tá por aqui? Vamos ver o que tá ali em cima? Acho que não dá Deixa eu ver aqui se dá pra subir Não, né? Dá pra subir assim, né? A gente tá de boa Vambora E aqui Como são corredores Pede uma arma desta Só que ela é mais barulhenta, né? Quem que tá aí? Tem ninguém aqui, cara Isso Tem mais alguém? Tem embaixo Eu já vi Beleza Tomar minha É até legal, mano Esse cara vai jogar Uma granada aqui dentro Vou mudar aqui O filtro rapidinho Beleza Como é que é? Tá aí alguém? Ah, cara Eu já mudei o filtro, meu Tava ali, né? Pera aí Isso, mano Vê que esse cara tinha jogado uma granada ali, cara Será que dá pra gente recuperar aqui? Bora Pode catar, moleque Tome, tento Essa arma é show, hein? Quem mais tá por aí? Catar, maluco Cara, só leva uma Esses caras param de jogar granada, mano Fala sério O que que eu vim fazer aqui? Eu não sei Deixa eu dar aquela curadazinha Espetacular Vamos lá Vamos ver quem tá aqui Como é que é? Vai, caralho E eu pensava em... Parece um zombie Parece um zombie Era o cara que tava ali Fazer que é uma coisa Esses caras tão muito longe Ok Agora é tua vez, moleque Pera aí Você dá aquele headshot Não precisa de mais nada Tem ali mais dois chegando Tem esse aqui que pensa que é esperto E aí, quem é o próximo? Como é que é? Tem um granado aqui E eu acho que ele jogou mesmo uma granada ali Eu vi granado, mas não sei o que que ele fez Ó Vamos mudar aqui Isso aqui que a gente tá precisando Bora Pior que eu não sei se tem alguém em cima Embaixo Ou seja lá onde é que é Hã? Porta tava aberta, mas não parecia Ok, tá de boa O que é isso aqui? Ah, não era uma porta Ele é de cidade E aí, o que que eu fiz? Eu liguei, desliguei Eu não faço a minha ideia O que que eu fiz? Desliga lá isso Ok, vamos continuar Pera aí rapidinho Ele tá mandando pra lá Mas não me parece que seja por aqui Ok Ok Tem alguma coisa pra eu pegar aqui? Eu não sei, cara Pra que que eu tô ligando ele de cidade Ou desligando Não faço a minha ideia Ok Ok O cara não morre não, né? Como é que é? Que cara tá, maluco Despeito ao pai Ok, o game acabou de salvar Então eu acho que agora A gente só tem que Subir Apagar a luz Deixa eu recarregar isso aqui Tá de boa Vambora A gente vai sempre olhando aqui Pra ver se não tem nada, né? Ok Vou pôr mais um Eu não sei pra que que serve Mas tá de boa Vambora Só vai, moleque O que que a gente tem por aqui? Dá pra tocar violão Opa Aí sim, hein Maravilha Ah Ah Você bi Cara Conforme você vai tomando tiro A tua máscara Vai Eu acho que eu tô indo no lugar certo Não tô? Tô A tua máscara também Vai tomando dano Tomre Tomre Reslitsky A operação está progressando Se planos E vai ser completado Em uma hora Ok O experimento foi um sucesso Ok Nós temos que reportar Para o general Corvo Você vai ir? Sim, senhor Cara Vambora Vamos continuar Vamos aqui por baixo Pera aí Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Cara Eu acho que a gente tá indo bem Não sei porque Ele tá mostrando pra ir pra trás Isso aqui deve ser tipo um atalho E aí, moleque Beleza? É nóis, cara Você também Pera aí Tua vez vai chegar Cara, abusado Cheio de pressa Pera aí Morreu Morreu, beleza Pera aí, moleque Que isso? Calma aí Rapidinho Essas luzes Esse jogo aqui me lembra Esse jogo aqui me lembra O Rainbow Six Você pode atirar contra as paredes Ih, cara O tiro tá passando aqui, mano Pera aí Pera aí E aí, malandro É nóis, quadro Pera aí Respeita Calma aí Que a tua vez chegou também Pera aí Eu tava vendo se encontrava munição ali Tem mais um maluco aqui desse lado Corre, corre, corre Cadê? Sai, 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 sai Isso Pera Eu sabia que o cara tava ali Eu não sabia era onde Beleza Não taca aí ninguém O cara continua lá Tá na hora de eu mudar isso aqui Pera aí É nóis Essa arma eu não consigo usar aqui É nóis Pera aí O cara tá aqui dentro? Não O cara tá ali Então atira de mim, mano Fala sério E aí, quadro Boa Vai pra vala, moleque Vou carregar isso aqui Mano Pera, pera Isso Eu acho que ele morreu Deixa eu limpar aqui o visor Eu acho que ele morreu Não tenho bem a certeza Mas parece que sim Tô vendo aqui um raio laser Um raio Mano, fala sério Vem cá Respeita, moleque Respeita o pai Vou carregar aqui um pouquinho Acho que ele Tá aqui A gente também não tem certeza Cadê, 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 cadê Onde é que você tá? Ah Vai jogar uma bomba aqui Esse cara, maluco Descatar, moleque Respeita o pai Só pra ter certeza que ele morreu Cara, vamos atravessar aqui esse fogo Ok Ah, gente aqui, mano Caraca, tá cheio aqui Pera aí Esse pé aqui, cara Será que eu consigo? Cadê, 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 cadê Isso Deixa eu mudar aqui o filtro rapidinho Mano Mano, pera aí Essa não É a outra Ele morreu Não Pera aí O cara tava aqui, cara E eu não via Morreu Vai descatar, moleque Vai, 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 vai Isso Toma Não, não, não Pera aí Pera aí Passou pro outro lado Essa não Isso Morreu Morreu O cara Tá mais difícil o jogo, hein O jogo tá difícil pra caramba O que que eu tenho aqui pra pegar Beleza Máscara nova Pegar aqui munição Recarregar essa bagaça toda E vambora É nóis, monstrão Cara, essa arma aqui Ela é muito boa Mas a gente não consegue usar ela aqui Então o que que eu vou fazer Eu vou trocar por essa O que que ele tem aqui É isso aí, galera Quero agradecer a todos Por terem assistido Deixem os vossos likes E comentários Que assim que possível Eu respondo a vocês Galera, valeu Falou Eu vou nessa E fui